Fala galera, retornando aí, hoje deu por encerrado o expediente, deu pra gente ainda adiantar bastante coisa, faltou travar ainda uma parte aqui dos cômodos, faltou travar aqui em cima da maneira que a gente fez, mas pra lá, toda a gente já fez, tudo fixado, agora é aguardar que semana que vem a gente já volta, faz a limpeza. E da sequência, travando aqui, esse daqui que faltou, esse cômodo aqui só e aquele pedacinho ali, mas deu tudo certo, vou mostrar pra vocês o detalhe que eu falei, aqui a gente tem nossa caixa d'água que eu gravei um vídeo aí, do jeito que a gente montou, aqui galera, a gente tem, colocou um quadro de passagem, pra tá auxiliando a gente aí também na passagem de cabos, tem chuveiro que é muito longe e como o pessoal deixou o conduíte pra cima aqui na laje, então a gente fez essa caixa aqui pra tá auxiliando a gente na passagem dos cabos. Então, essa caixa aqui, né, que é aquela ligação que veio de lá, que tá do outro lado, lá na filmagem, aqui ainda falta a gente organizar, aqui também, aqui embaixo é um cômodo, então a gente falta organizar isso daqui e a gente vai solicitar, a gente vai fazer todo o fechamento e o pedreiro vai tá impermeabilizando toda essa parte aqui. A gente vai tá fechando aqui também, impermeabilizando pra se ocorrer algum vazamento nas caixas, a gente ter a vazão lateral aqui e sair por um tubo, né, vamos dizer assim, um ladrão aqui lateral, que cai na lateral da casa pra não tá indo lá pra baixo. Então, esse daqui é o nosso quadro de passagem, as furações do ar que eu vou fazer pra vocês, aqui a gente vai sair tudo com condulete, fazer todo o contorno aqui, ó, todas as ligações do ar condicionado, vai ser tudo no condulete, saindo pertinho lá das máquinas, tá? Então, a dica é essa, se você pega uma casa nessa situação, eu acho que vale a pena fazer dessa maneira, é mais rápido, já adianta bastante coisa e se precisar travar algum condulete, estiver entupido na hora que a gente tava fazendo aqui, a gente vem aqui, tem o assalpão aqui pra subir, a gente sobe, abre uma das emendas, vê o que tá acontecendo, tá fazendo, então facilita, tá? Facilita bastante, é... Bom, por hoje, é esse vídeo aí, acompanha a gente aí, de novo, lembrar vocês, se inscreve aí no nosso canal, compartilha o vídeo, comenta se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dica aí também pra ajudar a gente, né, que a intenção do nosso canal é essa mesmo, compartilhar nossas ideias, é... o que a gente pega no dia a dia, e ajudar vocês aí, pessoal aí, todos os instaladores aí de elétrica e hidráulica, pra gente oferecer sempre o que é de melhor pro nosso cliente, valeu? Salve o vídeo, compartilha aí, não deixa de compartilhar não e se inscreve no nosso canal, valeu! Fala, galera! Wanderlei da Cia Técnica, mais um dia aqui, conforme prometido no último vídeo, aqui da Casa RC, hoje estamos dando sequência na parte de tubulações elétricas e algumas hidráulicas também, né, principalmente aí da parte fluvial e de limpeza de caixa d'água, vou mostrar aí pra vocês como que a gente tá executando toda aquela parte de tubulação que eu falei no vídeo anterior, que é... que foi deixado, né, todos os pontos pra cima aqui da laje, pra gente tá fazendo a interligação entre as caixinhas centrais, as caixinhas de interruptor, as de tomada, entre os cômodos também, tendo que fazer toda essa interligação, é... só pra avisar, a obra tá um pouquinho aqui em cima, tá realmente muito sujo, né, o pessoal tá dando... tá fazendo aqui já, vou virar aqui, o pessoal já tá fazendo aqui a parte de telhado, que atrapalha um pouquinho, mas não tem jeito, pessoal, porque precisa... tá adiantando essa parte também, porque tá molhando conforme vem as chuvas aí agora, é... de verão aí, então não tem jeito, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, vamos lá, pra parte das tubulações elétricas, como vocês podem ver, ali, nesse ponto, a gente tinha uma caixinha central, um conduíte de uma polegada subindo, ele tava ressecado, a maioria deles aqui estão todos ressecados, então alguns dá pra reutilizar, outros a gente tem que refazer, e a gente tá fazendo isso no dia de hoje, ó. Então, toda a parte de fixação, eu tô vindo fazendo esse acabamento, o Augusto saiu agora, mas... é... ele tava... tá fazendo toda a parte aí de... quebrando com martelete, né, reutilizando, interligando os pontos, e eu venho fazendo os acabamentos. Então, ali, essa parte do fundo ali, a gente fez ontem, né, então aqui a gente tava fazendo ontem, no vídeo anterior aí eu gravei esse pedacinho, ali dentro tem a caixa d'água, a gente fez um esqueminha bem legal ali pra essa parte, pra ajudar a gente na... na parte de fazer tudo. É... aqui, o pessoal tá terminando o telhado, a parte de hidráulica agora, então a gente vai ter que fazer as tubulações do coxo aqui, vai ter um coxo aqui no final, aqui do telhado, não sei como vocês podem ver, mas eu vou virar a câmera. Então aqui, galera, a gente tem um coxo, fora, fora, a gente tem uma saída aqui, aqui no meio ali, aqui no meio, deixa eu ver aqui, aqui, ó, tem outro ponto, e lá no final a gente vai colocar uma tubulação de 100, de fora a fora ali, ó, até o final lá, vai ser mais um ponto de saída, e a gente vai fazer uma boneca lá no canto. Por quê? Senão não dá conta da vazão, galera. Esse telhado aqui, pelo vídeo, não sei se dá pra perceber, mas ele é bem grande, então a gente tem uma vazão muito boa de água. Além disso, a gente tem outras saídas, né, a gente tem aqui a de limpeza, que também precisa, vai, ocupa um certo espaço, por mais que não use, né, a gente usa, vamos dizer, a cada seis, quatro, seis meses, né, pra limpeza das caixas d'água, então a gente tem que fazer toda essa jogada e readequar as instalações aqui, que foram deixadas, lembrando que não foi a gente que fez, a gente pegou essa obra já em andamento, então tem esses problemas, quando não é a gente que faz, a gente pensa, sempre pensa, tenta pensar em tudo, a gente também erra, né, mas, deixa eu ali mostrar um ponto, mais de perto, pra vocês verem, o que a gente faz do ar-condicionado, também, um detalhe, a parte de ar-condicionado, vocês vão vendo esses buracos aí, que foram feitos, a gente põe um tubo de 75 aí, tá, a gente põe toda a tubulação de 75, e põe a tubulação do ar-condicionado por aí, por quê? Se precisar puxar, retirar ela, fica mais fácil, é uma dica aí também legal, fica bem mais fácil pro pessoal, trabalhar de refrigeração, conseguir trabalhar, a tubulação fica livre, evita vários problemas aí, no decorrer aí da obra, até finalizar, até chegar essa parte aí, é, lá dentro da caixa d'água, eu vou mostrar depois, no final do vídeo aí, na parte da tarde, vai ter duas, vou travar esse vídeo aqui, depois vocês vão ver tudo acabado aqui, tudo prontinho, e mostrar pra vocês, é, eu vou mostrar lá dentro da caixa d'água, a gente fez uma caixa de passagem, pra ajudar a gente aí, em algumas conexões, principalmente de chuveiro, parte de VDI aí, de TV, né, também vai ajudar a gente, então, fiz uma caixa de passagem lá dentro, vou mostrar depois pra vocês, como que ela vai, o que ela vai fazer, e o que vai auxiliar a gente aí também, então, mais uma dica bem legal aí, beleza? Então, aguarda aí, a tarde eu retorno, o Augusto também vai estar na filmagem, e mostro o resultado, do dia de hoje, beleza? Não esquece já de dar um like aí, de se inscrever no nosso canal também, e a tarde aí eu volto, valeu!